Música Pera aí, mantém a distância aí, mantém a distância aí, por favor Que é a abordagem policial Ficou bem aí, eu vim ajudar ele Ele é conhecido nosso Ele não é mala não, ele Esse elemento possivelmente estaria armado, armado com a pistola Eu não ando armado não Realmente ela está até municiada, presa Você trabalha aqui? Ele está preso, deve ficar falado Não, seu trabalho E essa arma foi encontrada com o senhor? Com o rio não, com o meu irmão Foi encontrada no seu corpo A mãe dele mora aqui, depois da praça Acabou informações que uma pessoa, um mototaxista com essas características Estava armado com arma de fogo, com a pistola E no momento que vocês vieram averiguar essa informação, encontraram esse rapaz Os títulos fizeram uma ligação Deram uma ligação com a base da mão E informando que tinha um elemento De uma mototaxi Com as mesmas características de blusa branca E o fone vermelho E que esse elemento possivelmente estaria armado Armado com a pistola Fizemos o deslocamento até o referido bar Chegamos no local Pegamos informações A direção que eles tinham saído Realmente os populares informaram que eles estavam armados Chegamos conseguindo interceptá-los aqui Peraí, mantém a distância aí, mantém a distância aí, por favor De abordar de policial Como você pode ver, a arma é tão pequena Eu tava junto com a carteira Quando eu fiz a busca, foi encontrada aí Essa arma aqui, eu vou ver se é Realmente ela tá até municiada Você tá preso Você pode ver Você tá preso Você não tem que ficar calado Não, você tá preso Bota uma quadrada Você trabalha ou não? A única capacidade é a sua pistola É só preso Com munição, né? Duas munições Duas munições Isso é uma pistola 635, né? É Uma pistola pequenininha De marca Taurus Ela é uma PT-51 PT-51 Isso Calibre 635 Agora, é um mototaxista, né, Cabo? Que estava além de alcoolizado Apresentando essa arma de fogo Em um estabelecimento comercial Um bar aqui próximo, né? Isso Ele deve ter tido alguma divergência Com a proprietária do bar Com os proprietários do bar E lá, no intuito de ameaçá-los Puxou a arma Fez uso da arma E tentou evadir-se do local Mas como ele está visivelmente Num estado de embriaguez Ele caiu aqui Próximo, né? E também O efetivo de moto Foi bem Bem ágil Chegando o momento Encontrado ainda Aqui no local Depois de ter Levado essa queda Agora ele vai responder Pelo Porto ilegal de arma Porto ilegal de arma Duas munições aqui Duas munições intactas, né? Duas munições intactas Cidadão, por que você estava Com essa arma de fogo? Ó Não ando errado, não E essa arma foi encontrada Com o seu? Com o meu irmão Não tem nada a ver, não Foi encontrada no seu bolso? Não tem nada a ver com isso, não Foi encontrada no seu bolso? Com o meu irmão Ele colocou no seu bolso? Você pode perguntar pra ele aí Nada a ver, não A arma foi encontrada no seu bolso? Eu me vi Eu não ando armado Porque o seu irmão colocou no seu bolso? Não ando armado, não Não ando armado? Não ando armado, não Qual o seu nome? Meu nome é Adriano Rodrigo da Cristão Você mora onde? Eu não ando rei, não Onde é que você mora? Mas é Buenos Aires Eu não ando rei com isso, não Buenos Aires Você é mototaxista? Eu não ando rei com isso, não Se é mototaxista Você é mototaxista Você estava Você estava Dentro de algum país? Não, eu ando rei, não Não Hã? Eu não ando rei com isso, não Você não tem nada a ver com isso? Não ando rei com isso Bom, aqui os policiais acabaram de fazer essa abordagem, o mototaxista aqui Não ando rei com isso, não Essa moto Ele está negando aqui, Cabo, mas nós podemos flagrar o momento da abordagem, né? E foi encontrado no bolso No bolso, foi encontrado no bolso Quando eu fiz a abordagem no bolso, eu só peguei na bolsa dele Porque você vê que a arma é tão pequena Que ele conseguiu esconder ela por trás da bolsa, dentro do bolso Só que quando eu fiz novamente a busca, aí eu consegui encontrar a arma no bolso dele Agora ele está falando que a arma é do irmão Mas foi encontrado com ele e a culpa não Agora é uma maneira de ele se defender Se é do irmão dele ou não, isso aí ele vai ter que se justificar com a justiça, né? Eu sei que a arma foi encontrada com ele A abordagem foi feita nele, foi encontrada com ele Agora nós vamos produzir ele para a central de flagrância E lá vai ser feito os devidos procedimentos legais Qual é o nome desse local aqui? Aqui é o Buenos Aires Mas Buenos Aires, onde é nosso, né? Onde é nosso Aqui os policiais do Rony fizeram esse trabalho A abordagem aqui, encontrando uma arma de fogo com um mototaxista Estava alcoolizado aqui Eu estou alcoolizado? Vai ser conduzido agora até a central de flagrante Vai ser conduzido até a central de flagrante Quero, a arma de graça Tá vendo? Tchau Trata Fabi por sucesso Por favor, não se acordei Ini é o ideal Obrigada De novo